E fala galera do Hipertutoriais, aqui quem fala é o Renan, e hoje eu vim falar pra vocês sobre o que é podcast. Você já ouviu falar sobre podcasts? Esse é um termo que surgiu por volta do ano de 2004, e é basicamente um blog falado. Então, ao invés da pessoa criar o blog escrito, lá fazer as postagens, ela fala expondo as opiniões dela, ou fala sobre algum assunto específico. Desde que surgiu o termo podcast e começou a se popularizar, surgiram programas, sites pra agregar, agregadores de links de podcasts, pra juntar tudo num mesmo local, pra quem gosta, pra quem vai procurar sobre um tema específico. Então, podcast basicamente é você ouvir um... é quase um programa de rádio, só que transmitido via internet, e que você pode escolher os episódios e ouvir separadamente. E aproveitando que eu estou falando desse assunto, eu vou mostrar pra vocês agora um dos melhores, na minha opinião, que são de uns amigos meus lá do Rio de Janeiro, e o site deles é esse aqui, meupodcastfavorito.com.br. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Eles são especializados em falar sobre filmes, séries, desenhos animados, enfim, os caras manjam muito. E aqui no site deles, tem aqui como vocês podem ver as categorias, e eles também fazem blog escrito, então se você tem interesse e gosta de cinema, filmes, seriados, é muito interessante, eu recomendo você ler o blog deles. E o podcast é só você clicar aqui, então toda postagem deles aqui no site vai ter embaixo essa barrinha pra você dar play, ou fazer download do áudio, e escutar o podcast. Vou dar o play aqui pra vocês terem uma prévia. É só esperar carregar um pouquinho, dependendo da sua internet pode demorar ou não. E olha lá. Começando mais um meu podcast favorito, eu sou o Caio Cardoso. Eu sou a Dona de Gaziglia. E hoje a gente vai falar de uma coisa assim que é sensacional, é fenomenal, e é uma bosta. Tá mais que uma bosta do que pra qualquer outra coisa. A gente vai falar de filmes de games, olha só que legal. Que delícia, que delícia. Então pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, deixem sugestões aqui embaixo de quais assuntos vocês querem que eu gravo, e dê uma olhada no site deles que compensa, é muito bom. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.